Olá, e seja bem-vindo ao Sinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas com um grabovoi para autoestima e motivação, com um tom binaural teta na frequência 528 Hz, também conhecida como a frequência do amor. Lembre-se que tudo no universo é feito de energia, e a ressonância é uma das formas de influenciar essa energia para conseguirmos o que quisermos. Assista esse vídeo o máximo de vezes que puder, e enquanto o assiste, sinta-se uma pessoa de sucesso, uma pessoa que sabe o que precisa fazer e faz, uma pessoa que é admirada por todos porque sempre consegue tudo o que quer, uma pessoa que se sente imparável porque nada fica no seu caminho. Você sempre supera tudo, e isso faz de você uma pessoa cada vez mais forte, mais inteligente e mais preparada. Quando você sente um sentimento bom, o seu coração emana ondas eletromagnéticas que também influenciam, não só as células do seu corpo, mas todas as coisas à sua volta. Isso é algo já provado pela ciência. Crie o hábito de se sentir uma pessoa de sucesso, que consegue tudo o que quer na vida. Sinta, porque mais importante do que pensar positivo, é sentir positivo. Então, sinta positivo. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 4. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu ando assim, que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu ando assim, que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu ando assim, que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 5, 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4 5 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 9 9 9 9 9 1 7 4 9 8 9 8 9 9 8 9 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 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 17 17 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 19 20 20 21 22 21 24 22 29 28 29 29 48 29 29 29 29 29 29 30 20 30 31 30 Oito, nove, cinco, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Quatro, oito, um, oito, nove, cinco, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Quatro, oito, um, oito, nove, cinco, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Quatro, oito, um, oito, nove, cinco, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Quatro, oito, um, oito, nove, cinco, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Quatro, oito, um, oito, nove, cinco, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Quatro, oito, um, oito, nove, cinco, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Quatro, oito, um, oito, nove, cinco, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Quatro, oito, um, oito, nove, cinco, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Quatro, oito, um, oito, nove, cinco, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Quatro, oito, um, oito, um, oito, nove, cinco, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Quatro, oito, um, oito, um, oito, nove, oito, um, oito, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Quatro, oito, um, oito, um, oito, um, oito, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 4 Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 4 Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4 4 8 8 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 4 Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 4 Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 1 1 Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 1 4 1 1 Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4 8 1 8 9 5 1 7 4 4 9 8 1 4 1 Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 Por que será que eu ando assim? Que nem um milionário. Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 Eu sou bem sucedido, por que eu nunca deixo nada para depois. 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 4 Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa. qualquer coisa que eu quiser. 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. 4 8 1 8 1 1 1 2 2 4 1 2 1 2 3 2 4 1 2 3 4 4 4 8 1 2 3 4 1 2 3 4 4 9 8 1 4 3 4 4 5 5 5 4 5 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 6 5 5 6 5 5 8 1 8 9 5 1 7 7 4 9 8 1 4 7 Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4 8 8 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 5 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 4 9 9 9 5 1 7 4 9 8 1 8 9 5 1 4 4 1 4 4 5 5 4 4 9 8 1 4 5 5 5 4 4 5 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 6 5 7 6 7 7 5 5 7 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 7 4 Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4 8 1 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 5 A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4 8 1 8 9 5 1 7 4 9 8 1 4 Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou calmo e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido, por que eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois, por que eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido, por que eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois, por que eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido, por isso a minha vida está cada vez melhor. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido, por que eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois, por que eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido, por que eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu ando assim, que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 1, 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou calmo e paciente por isso eu sempre chego onde eu quero. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 9, 8, 1, 4. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido, por que eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois, por que eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido, por que eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois, por que eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou produtivo, por que eu foco em uma coisa de cada vez. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu ando assim, que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu ando assim, que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou calmo e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido, por que eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois, por que eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu ando assim, que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. 4, 8, 1, 8, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Quatro, oito, um, oito, nove, cinco, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Quatro, oito, um, oito, nove, cinco, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Quatro, oito, um, oito, nove, cinco, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Quatro, oito, um, oito, nove, cinco, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Quatro, oito, um, oito, nove, cinco, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem em tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu ando assim, que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou bem sucedido, por que eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu não deixo nada para depois, por que eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou bem sucedido, por que eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu não deixo nada para depois, por que eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou calmo e paciente por isso eu sempre chego onde eu quero. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou bem sucedido, por que eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu não deixo nada para depois, por que eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu ando assim, que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou bem sucedido, por que eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu não deixo nada para depois, por que eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou bem sucedido, por que eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu não deixo nada para depois, por que eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou produtivo, por que eu foco em uma coisa de cada vez. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu ando assim, que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou bem sucedido, por que eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu não deixo nada para depois, por que eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu ando assim, que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou bem sucedido, por que eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu não deixo nada para depois, por que eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou bem sucedido, por que eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu ando assim, que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou bem sucedido, por que eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu não deixo nada para depois, por que eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu ando assim, que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou bem sucedido, por que eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu não deixo nada para depois, por que eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu ando assim, que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou bem sucedido, por que eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu não deixo nada para depois, por que eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu ando assim que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou bem sucedido, por que eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu não deixo nada para depois, por que eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo o que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu ando assim, que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem sucedida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou bem sucedido, por que eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu não deixo nada para depois, por que eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu sou tão feliz assim? Será que é porque eu reconheço a vida maravilhosa que eu tenho? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão motivado assim? Deve ser porque tudo que eu já conquistei me motiva para conquistar ainda mais coisas na vida. 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que alguém pode ser tão confiante assim que nem eu? Será que é porque eu sempre consigo tudo o que eu quero na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso ser tão abençoado assim? Será que é porque eu sou uma pessoa boa que merece tudo de melhor na vida? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Como é que eu posso acordar tão feliz assim todos os dias? Será que é porque todos os meus dias são sempre bons e produtivos? 4, 8, 1, 8, 9, 5, um, sete, quatro, nove, oito, um, quatro. Por que será que eu ando assim, que nem um milionário? Será que é porque eu sou e me sinto como uma pessoa bem-sucedida? É, eu sinto como uma pessoa bem-sucedida? É, eu sinto como uma pessoa bem-sucedida. Obrigado.